MÚSICA MÚSICA Não vou deitar na mesma cama Que um dia ela se derrubou Não vou entrar naquele quarto Que é pra não lembrar do que faltou Eu tô voltando mais às regras Desse amor que vai deitar Sou eu e eu sou o Brasil Não vou entrar na mesma cama 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 Obrigada, obrigada, gente. Só mais um, desde 1999 que hoje é um osso vendaval, meu amor. Eita, paguei. Minha mãe está linda. Minha mãe, chorei junto contigo ontem. Minha mãe, chorei junto contigo ontem.